Desde meados do ano passado, o Brasil vem contratando laboratórios buscando vacinas. Alguns temam e dizem que nós não nos preocupávamos com vacinas. Só no passado, Pedro, foram três medidas provisórias contratando vacinas. A última, na verdade, não contratou, mas disponibilizou, abriu crédito de 20 bilhões de reais para comprarmos vacinas, em dezembro do ano passado. E, então, a partir de janeiro, quando a Anvisa deu o primeiro sinal verde, certificou a primeira vacina, e eu sempre disse, havendo a certificação por parte da Anvisa, nós compraremos aquela vacina, não interessa qual o país seja o fabricante. E, assim, começamos a fazer. Nesse mês de março, agora, teremos, no mínimo, 20 milhões de doses disponíveis. Eu falo no mínimo, porque é no mínimo mesmo. Não vou falar 30 milhões, se chega a 29 milhões, vamos criticar a gente. E, para o mês seguinte, teremos, no mínimo, mais 40 milhões de novas doses. Então, o Brasil, hoje, é um dos países que mais vacina no mundo, em valores absolutos, inclusive, e nós vamos evoluindo, tá? Então, a vacina, da nossa parte, será voluntária. Vai tomar quem quiser.